É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ de Gobit Só Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Só Mandelão Sucesso com a mulherada Só Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Hoje ele tá de boa Quando o menor manda desce que desce Quando eu mandar você quica bem Vem periquita, vem periquita Vem periquita, vem periquita Vai desse jeito, não sou os mulher Vem periquita, vem periquita Vem periquita Vem periquita Sucesso com a mulherada Vai desse jeito, não sou os mulher Vem periquita, vem periquita Só Mandelão DJ de Gobit Só Mandelão Só Mandelão Só Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Só Mandelão Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Hoje ele tá de boa Quando o menor manda desce que desce Quando eu mandar você quica bem Vem periquita Sucesso com a mulherada Vem periquita Vem periquita Vai desse jeito, não sou os mulher Vem amarolo na pica Vem periquita Vem periquita Vem periquita Sucesso com a mulherada Vai desse jeito, não sou os mulher Vem��olado na pica Vem periquita Vem periquita Legenda Adriana Zanotto